Muito bem, 1,38 hectares, só essa área. A palma, a grande característica é sim, pessoal, a gente conseguir produzir várias toneladas aqui no mesmo hectare, entendeu? Não precisa do uso da água, plantar próximo das chuvas e ter um alimento altamente nutritivo. E eu, Fábio, qual é o ponto forte da palma? O ponto forte da palma é carboidrato, é um alimento que a gente chama de alimento energético. Então, como aqui a proposta é a base de produção de leite, a produção de leite vai ser a base da propriedade aqui, tem uma parte que é de corte, então para vaca de leite a gente precisa de um alimento altamente energético. Então a palma é um grande trunfo, porque a gente tem um alto consumo por animal, porque tem baixa fibra, então vai entrar mais ou menos na composição da dieta como a gente projetou aí, entre 40% a 50% da dieta, no total da matéria seca. O que quer dizer isso? Para vocês entenderem aqui, vocês que estão no dia a dia na fazenda. Uma vaca vai precisar comer 16 quilos de matéria seca. 50% desses 16 significa 8. 8 quilos de matéria seca equivale a 80 quilos de palma. Então, aquela categoria de vacas vai comer 80 quilos de palma, 40 de manhã, 40 de tarde, mais a fonte de fibra e mais o concentrado para fazer a correção de proteína e energia. Pronto. Então, tendo esse entendimento na prática que a gente elaborou na dieta, aí vocês vão conseguir. Esse lote de vacas, 80 quilos de palma, dividindo em dois tratos. Esse outro lote, 50 quilos de palma. Então, vaca seca, nuvilhas, então cada um vai ter uma quantidade de dieta conforme a sua categoria, que a gente chama, a sua classificação dentro do plantel. Por exemplo, vaca de leite, que está em lactação, é uma categoria. Vaca que está seca, esperando o parto, é outra categoria. Nuvilhas que estão chegando para primeira inseminação ou cobertura, é outra categoria. Então, cada um vai ter uma dieta diferenciada, entendeu? Em quantidade de matéria seca, energia e exigência. Então, o grande forte é isso aí. É um alimento altamente energético. Antigamente se falava muito em cana, em algumas regiões se fala, mas só que aqui hoje a gente não tem como plantar cana, a não ser irrigado. Então, cana e palma são alimentos energéticos. Compreende? Lá nós temos a sacarose, um alimento alto rico em fibra, cana, e aqui não. Baixa fibra e bastante carboidrato solúvel, carboidrato de rápida digestibilidade de degradabilidade no rumo e no estômago do animal. Está claro, gente? Então, a dieta aqui é a base, na verdade, o alicerce vai ser a palma. E qual a diferença da palma para o milho? Eles dois são alimentos energéticos. O que muda é que tem ou de fibra, por exemplo, o milho tem mais fibra, 35%, 38%. Aqui eu tenho 25%, 26%. O milho tem um pouco mais de energia. Eu tenho amido no milho, que aqui eu não tenho. Então, tem pequenas diferenças que, juntando um potencial de uma cultura, que é o milho, potencial da palma, potencial do capiaçu, eu tenho uma composição de uma dieta completa, ajustando o que falta de um, o que falta de outro. Palma falta fibra, então ajusto na silagem, no capiaçu, entendeu? É assim que vai funcionar aqui toda essa dinâmica. E que ao longo do dia a dia, vocês vão pegando a prática a cada dia mais. A dica de hoje é sobre implantação de palmal. O plantio aqui, como a gente projetou, está sendo no formato duplo. O que é o formato duplo? São duas palmas, ou seja, uma palma de cada lado. Por exemplo, mede aqui, por favor, Adriano, quantas palmas tem em um metro linear, para que vocês tenham entendimento da minha explicação aqui. Em um metro linear, 20 palmas, exatamente. Então, essa área toda aqui, nós projetamos aqui duas quadras. Esta quadra tem um corredor de seis metros e a outra quadra. Totalizando a medida que a gente fez no GPS, três hectares e setenta e cinco as duas quadras. Quase quatro hectares de palma no formato duplo. A perspectiva de produção que a gente tem aqui, a gente faz uma estimativa de produção para uma colheita aqui com um ano e meio, porque aqui é uma região mais árida, mais seca. Então, por exemplo, aqui, são as raquetes que a gente está plantando as mudas. Palmas da variedade doce. 420 gramas. 495. 502. Aqui menor. 360. Então, para fins de cálculo, vamos fazer um cálculo de 200 gramas, que vai ser a nossa produtividade aqui por raquete broto, no final de um ano e meio. Tá bom? Então, o espaçamento que a gente determinou aqui foi de um e meio, como já está pronto aí, um metro e meio, que foi feito o sulcamento. Nós teremos 66 sulcos em hectare, 6.600 metros lineares. multiplicado por 20 palmas, como você mediu. Então, nós temos 20 plantas em um metro. Cada planta vai gerar aí 20 brotos, ou até mais. Vamos botar 20. Se cada broto tiver um peso, esqueça esse de agora, 200 gramas, nós vamos ter aí, em um hectare, 528 toneladas. Como a gente tem aqui 3.75, então nós vamos ter aqui, de produtividade nessa área toda, 1.980.000 quilos de comida, de palma, para alimentar os animais. Em um metro linear, pegando essa perspectiva de 20 brotos, 200 gramas, a gente vai ter aqui, em um metro, 80 quilos de palma. A depender da categoria das vacas de leite, por exemplo, se for comer 80 quilos na dieta, 40 quilos de manhã, 40 quilos de tarde, então, apenas um metro linear, vai dar para alimentar uma vaca. Então, você imagine que uma linha dessa aqui, nós temos uma linha aqui de 150 metros, 165 metros, porque lá ela fecha o esquadro, a área. Então, é uma linha que dá para alimentar uma quantidade muito grande de animais. Tá bom? Por que a gente não está usando aqui, o adubo, nesse momento do plantio? Porque exatamente, nós fizemos a análise de solo, para não usar o adubo de forma desnecessária. Só para vocês terem ideia, essa área aqui, que a gente determinou, parte da represa, que tem a represa lá embaixo, nós temos aqui um teu alto de fósforo, um teu alto de potássio, não temos alumínio no solo, fizemos apenas um ajuste, em relação ao cálcio, um pouquinho de cálcio, que estava desbalanceado, que foi o calcário. Então, agora é o momento oportuno, nós temos que ir na Caatinga, que é uma região sem mais, e a gente tem que trabalhar dessa forma mesmo. Infelizmente, a calagem a gente fez sem umidade no solo, mas estamos próximos das chuvas. Então, a perspectiva aqui, é que na primeira chuva, a gente entre com a capina química, para manter esse palmol limpo, da forma que está aqui, até a colheita. Vistoria de doenças, para não ter predomínio de fungos, qualquer tipo de coisa desse tipo. e manter aí um palmol impecável. A gente vai tratar aqui, como se fosse um plantio de café, um plantio de laranja, é o cultivo da palma mesmo, de forma intensiva, com a perspectiva de colheita precoce. Tá bom, pessoal? Então, eu preciso do empenho de vocês, nesse plantio hoje, vocês entenderem a dinâmica, isso aqui não termina hoje, é uma área grande, e aí vocês vão seguir nesse plantio aí, mais praticamente dois dias, com esse grupo de pessoas que está aí. Nós temos hoje quantas pessoas aí? Totalizando? 22. 22, tá? Então, pessoal, nós estamos aqui hoje, na Ajota Pecuária, é uma fazenda numa região de clima árido, aqui nas proximidades vitais da Conquista, também próximo da cidade de Anagé. É uma característica de uma região bastante seca, com chuvas concentradas em uma única época, mas que passa de 500 milímetros aqui, totalizando o índice para um veométrico ao longo do ano. Então, como vocês viram a explicação ali, para a equipe de trabalho da propriedade, o plantio aqui tem que ser feito, como a gente está preconizando na técnica. Quando eu falei ali, em relação de adubação, como vocês observam em alguns vídeos meus, sempre tem o pessoal fazendo adubação de fundação, com a vasilhinha, conforme a metragem linear, aqui não foi preciso. Nós fizemos a análise de solo, vai essa informação que é bastante importante, por isso que no último vídeo que eu lancei aí, coleta de solo, para fundamentar isso que eu estou falando aqui, ao vivo aqui praticamente, nós estamos aqui começando esse plantio hoje. Hoje é dia... 9 de setembro de 2020. Nós estamos aí, temos aí mais uns 20 a 30 dias para vir as primeiras chuvas aqui, possivelmente, então é um momento oportuno para plantar palma. Então, o que acontece aqui em relação ao que eu estou falando de adubação, coleta de solo, análise, para trabalhar de forma, com uma agricultura de precisão. Para os colegas técnicos que estão assistindo esse vídeo, agrônomos, às vezes veterinários, também que trabalham com plantios, técnicos agropecuários, isotecnistas e demais técnicos da área, essa análise de solo aqui dessa área, foi coletada várias sub-amostras e deu aqui 67 miligramas por decímetro cúbico de fósforo. Nós tivemos aqui um potássio de 8,4% da CTC. Então, com esses dois parâmetros básicos aqui, eu já sei que eu não vou precisar de adubação fosfatada de fundação e nem potássica. Lógico, a planta vai extrair esse nutriente do solo, porque é um plantio adensado, com muitas plantas por área, só que, nesse momento aqui, seria desnecessário e até uma irresponsabilidade executar uma adubação de fundação. Então, se a gente observar as tabelas de classificação em níveis baixos, médios e bons de fósforo e de potássio, então, a gente está aqui coberto conforme a análise de solo. Então, não estamos fazendo com adubação de fundação nenhuma nesse momento, porque o solo nos mostrou que o solo está bom nesse teor de nutrientes. Eu falei o potássio em relação a CTC, mas em centimol por decímetro cúbico no potássio, 0,45. Então, um valor significativamente alto. Não há necessidade. Então, sempre, mais uma vez, pessoal, pecuaristas de corte de leite, produtores gerais que trabalham com vinocultura, com capinocultura, trabalhe de forma técnica, gente, para você trabalhar com uma agricultura, uma pecuária de precisão. Isso é uma pecuária de precisão. Já pensou se a gente fosse fazer aqui um plantio, pensando que, como todas as fazendas, a maioria que a gente usa aqui na região que chove mais em Vitória da Conquista, usar o fósforo, o P2O5, o super simples. Para que eu iria fazer uma adubação com fósforo nesse momento? Então, é por isso que fundamenta o trabalho na técnica. Economiza insumos, você minimiza esforços financeiros nesse momento aqui, que já é uma despesa muito grande, que a área é grande, e você trabalha de forma eficiente. Não há necessidade, neste caso específico, dessa propriedade, da gente fazer uma adubação de fundação. Lógico, a planta vai extrair, a gente vai mensurar isso novamente com a nar de solo, e depois a gente faz a adubação de reposição, conforme a extração da planta. Então, pessoal, vai a dica para vocês aí, nós estamos aqui hoje na implantação de palmal, com o objetivo de um projeto aqui de pecuária de leite, com base, com alicerce de palma, milho, no sistema de gotejo, no sistema eficiente, e BRS capiaçô, onde o forte da dieta aqui vai ser realmente a alimentação no coxo, porque a pastagem aqui, ela seca bastante, predomina búfilo, então a gente vai precisar trabalhar com alimento, um suporte alimentar no coxo. E só assim que a gente vai ter uma pecuária com bastante eficiência. É uma fazenda grande, mas a gente vai concentrar uma produtividade de alimento em uma pequena área. É assim que funciona, é aumentar a produtividade por área. Espero que tenham gostado da dica aí, sigam os bons exemplos, sempre eu falo, procure as empresas de pesquisa para auxiliar vocês na sua atividade, as secretarias de agricultura nos municípios, os secretários de agricultura, os técnicos que estão na secretaria de agricultura, para você ter uma assistência técnica, ou mesmo uma empresa particular na sua região, para que você consiga obter o máximo de produtividade por área plantada, por área intensiva na sua propriedade. Um forte abraço, fique com Deus, e até a próxima oportunidade. O que você conhece de vocês? como eu trabalho, de que hora até que hora? De sete às onze a gente trabalha. De sete às onze da noite? De sete às onze da noite? Ué, tem um forte, a gente trabalha de sete às onze da noite? Aonde quer botar a luz aqui? � da noite? Aosta na noite? Agradec Qué T帯?